Música 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 Eles ainda tem pouco gás Já lutaram uma vez Música Eles já lutaram uma vez Foi uma luta de 3 minutos Pai Attack Não tem mais gas, não tem mais gas, não tem mais tire-se muito. Esse é onde a fight becomes unorthodox. Essa é uma posição estranha. Isso é o que eu quero dizer com unorthodox. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma distância. Vamos lá, vamos lá. Caio ele no guarda. Ele não sabe como se submissão muito bem. Mas ele está tentando. Ele está tentando. Ele não pegou a mão. Eu acho que. Ele está tentando. Ele está tentando. Ele está tentando.